O Tocantins tem suas belezas e suas histórias. Inacreditável, eu moro à primeira vista. Ouço declarações, juras de amor. Você é a coisa mais incrível que me aconteceu. Mas lá no fundo, ouço gritos. Foi bruto, não foi? Me desculpa. Eu te amo muito. E vejo um coração partido. Ô Clara, conhece aquele cara. É de Palmas, né? Rico. E o que que tem? Não sabia que ela tava namorando desse sujeito. Dia 23, estreia a nova novela das nove. Eu sei que você chegou faz pouco tempo aqui no Tocantins e não conheço nosso modo de ser. Aqui, homem é homem. Não leva ofensa pra casa, não. Na vida, tudo tem volta. Eu não julgo, apenas conto as histórias que acontecem no outro lado do paraíso. Eu não julgo, apenas conto as histórias que acontecem no outro lado do paraíso. Então, eu acho que você chegou. Eu não julgo, apenas conto as histórias que acontecem no outro lado do paraíso.